Brinca no ar Um resto de canção Um rosto tão sereno Tão quieto de paixão Morto no mar Um sempre mesmo adeus Meus olhos são teus olhos Para nós Vem Um mundo sempre amor O pranto que desliza No seio de uma flor Terra ou luz Longe o sol Mil carinhos Você traz Beijo e dança Luz e paz Tchau 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 Leis jovens nos empaixam.